E agora vamos ao comentário de economia com Vinícius Torres Freire. Ele fala sobre o desemprego no país. É difícil achar algum número bom nas contas de emprego que o IBGE publicou hoje. É difícil, mas não é nada impossível. Tem uma velhinha lá no fim desse túnel. Para começar, vamos dizer que a realidade nua e crua é horrível. Há mais de 13 milhões e meio de pessoas que procuram trabalho e não acham. São 3 milhões de desempregados a mais em relação a fevereiro do ano passado. Isso para nem falar de quem passou a viver de bico, de trabalho precário. Agora o lado melhorzinho. Primeiro, o total dos rendimentos do trabalho, o dinheiro que todo mundo ganhou trabalhando, parou de diminuir em relação ao ano passado. Praticamente deixou de cair desde novembro. E daí? Daí que o total de dinheiro disponível para consumo, na prática, não diminui mais. É mais um sinal do fim da recessão, pelo menos. O consumo ainda está caindo, é verdade. Até porque mesmo quem tem algum dinheiro está com medo de gastar. Mas a tendência é de alguma melhora nessa área. Segundo sinal melhorzinho. Na média, os salários voltaram a subir. Terceiro sinal melhorzinho. O desemprego, na verdade, parece ter parado de aumentar. Isso é mais difícil de entender, mas vamos lá. O desemprego é sempre mais alto em início do ano do que no final do ano. Isso em ano bom ou ruim. Há mais contratações de final de ano para as lojas e para as fábricas que vão produzir para as compras das festas. No início do ano, muita gente contratada temporariamente é demitida. Pois bem, descontado esse efeito típico de início de ano, chamado de sazonal, o desemprego parou de subir. A gente já tinha visto que o emprego com carteira assinada cresceu um pouquinho em fevereiro. Enfim, é possível que o mercado de trabalho tenha parado de piorar. No meio dessa desgraceira de gente sem emprego, fazendo bico ou pedindo na rua, parece um exagero dizer essas coisas. Mas tanto as pioras da economia como as melhoras das recuperações começam devagarinho, com sinais difíceis de ver. Nossa melhora deve ser muito lerda e pequena neste ano. Mas tem uma vela, sim, fininha no final desse túnel. Boa noite.